Olá rapaziada, mano, estamos hoje aqui começando mais um vídeo, mais um vídeo de All Star Tower of Defense, oh yeah Eu sei, eu sei, eu sei que eu me empolguei, então amigo, se você ainda não é inscrito no canal Se inscreva, ativa as notificações dos vídeos topzera pra vocês Se liga na série de Blocks Fluid que tá rolando, também tem a nossa série aqui, né No All Star Tower of Defense, yeah, 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 yeah Bom, mas é o seguinte, rapaziada, hoje estamos aqui pra mais de uma das nossas missões, não é mesmo? Porque todos sabem, todos já acompanham e sabem que eu quero terminar o modo história Pra acompanhar meus amigos pro player, porque eu posso me considerar um pro player A partir do momento que eu fizer tudo aqui no jogo, né, onde eu ter conseguido fazer tudo Inclusive, mano, ultimamente, como eu ando só farmando as geminhas, eu tô... Eu depois vou fazer um vídeo explicando mais sobre isso É, eu quero ver como é que tá o modo Infinity, mano Faz tempo que eu não dou uma olhada ali, então deixa eu dar uma olhada pra ver se os caras ali já... Não, é o Wave 72, foi só Não passaram disso daqui, mano, mas, cara, foi um salto muito grande Eu queria conseguir, né, mas não vai rolar Olha, acabou de atualizar a loja, veio o Freezer... Nossa, veio a loja do Dragon Ball É aquele Goku ali, se eu não me engano, que precisa pra... Pra poder ativar o Gojeto, enfim Vamos lá, mano, tamo quase aí, faltam quantos? Falta Cidade Nevada, Cidade Mágica, Ilha da Caveira, Cidade Psíquica, Cidade Mágica Tem duas Cidades Mágicas? What the fuck? É, Laboratório Secreto e Escola, beleza Bom, Cidade Nevada, não sei de qual anime é isso daqui Cara, Demon Slayer, talvez? Não sei Vamos dali Tô ansioso pra ver o que vai dar isso daqui, velho Ah! É o mapa do Infinity, mano Uou! Ai, vou até achar que eu tô jogando Infinity Nossa, mano, eu conheço esse mapa como La Palma de Mimones Ai, papai, e aí? Como que a gente começa? Cara, eu vou colocar o... O... O Brabinho aqui, né, mano? Depois eu coloco o Freeze aqui E o Vral na Diagonal Mano, eu acredito que seja o Demon Slayer, velho Vou fazer meu... Ai! Mano, eu tô fazendo meu palpite Comentem aí, mano O que vocês acham? Vocês acham que eu acertei? Que eu errei? Comentem aí, mano Pra fortalecer a firma E caramba, mano Eu... Eu... Eu tô... Eu vou confessar a vocês, mano Eu tô gostando pra caramba de jogar Blocks Fruit Mano, tipo, pra caramba mesmo Só essa... Essa... Meio que... Essas últimas horinhas aqui Eu peguei uns... Quase uns 100 levels lá Então, mano Eu... Eu quero começar a jogar mais All Star Só que eu quero começar a jogar em live, né? Que eu quero começar a jogar com vocês É... Pra gente, tipo assim Trocando aquela ideia Aquela resenha Porque às vezes Entra no All Star e fica jogando assim Acaba se tornando um... Um quanto, tanto repetitivo, né? Mas, né? Tá suaveira, né? Fala, curioso, gordinho Fala com o Nagardy Freezer Hein, meu papai? Vamos ver se ele vai tankar aqui Mano, meu Ichigo... Eu nem upei Ele tá level 1 Quanto de vida que eles vêm aqui? 42 Ah, então tá molinho Molinho no azeite, mano Vou colocar a burlinha ali Vai, minha filha Já giro o mole pra nós Pelo amor de Deus Que tá difícil de situação, mano Eu quero colocar o Freezer aqui, ó Aí ele bate em toda essa área Eu posso colocar aqui Que ele também vai bater em toda a área Posso colocar um... Um mustangueira aqui, ó Nossa, acho que o Mustang aqui faz estraga, hein? E aí, Ichigo? Fala com nós Mano, ele é bem... Cara, de que anime que é o Ichigo? Me deu vontade até de assistir Porque, inclusive, eu quero comentar mais um feito, né? Hoje eu terminei de assistir Hunter x Hunter Mano, não era o que eu esperava do final Acho que, né? Mas eu gostei Gostei, gostei Gostei, assim Tipo assim Não sei se eu consigo colocar ele pra se tornar o meu favorito Mas, mano Gostei, 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 gostei Gostei, gostei, gostei Eu queria que tivesse continuação, mano Se tivesse continuação, eu não gostaria de ser brabo Mas tá naquele chove, não molha Né? Molha, molha, não molha Então, mano Tá meio, né? Meio, né? Né, 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 né Bom, pelo que eu tava vendo, mano O chefão, né? Porque, tipo assim A única coisa que eu fiz, mano Mandar o pau pra vocês Eu simplesmente busquei no Google Demon Slayer E apareceu pra mim, né Uma mulher que tem um negócio de teia Que eu acho que É ela que Eu acho que ela é o boss Daqui, dessa fase Né? Não é? Não é aquele jeito Caramba, não vai matar lá, não? Matou? Será que tá passando lá? Ficou medo de passar, mano Tá doido Vamos deixar ele ali tacando fogo E agora a gente coloca O menininho aqui, ó Já armenta Pra pegar em tudo Só mais um pouquinho Pra pegar na quina ali Vral Na verdade seria legal Upar aquele ali Bom, vamos deixar o Mustang Aqui tacando fogo Que ele já faz um Um estrago, mano Vou colocar pra você Atacar o último Não quero que você Fique perseguindo o pessoal, não Bom, já começa O seu super novo aí Mano, o Mustang Arranca muito, véi Veja pra ele Eu vou colocar um outro Daí esse outro Fica seguindo quem tá em primeiro Pronto Um que ataca tudo E um que vai atacando O que vai passando Mec Só isso aqui Já faz uma diferença gigantesca Vou upar a bulminha Que é pra dar Aquele, mano Esse tá ligado Se o pai não colocar Uma bulma Não é o pai, mano Merdeu do céu Vamos olhar, frisinha Fazer o seu trabalho Por que eu tô falando assim Eu não sei, irmão Mas tá na fé Mano, esse mapa aqui É bem tranquilo Pra segurar Na boa mesmo, mano Só ter os personagens Certos aí, mano Não tem, ó Acho que essa vai ser Minha estratégia sempre Colocar ali o Mustangzinho, mano Ele tá arrebentando Tudo aqui, véi Praticamente, tipo assim Se eu passe Ele não teria mais nada, mano Na moral Na moral, deixa eu ver aqui Ah, é que tem uns Que são poderosos Mas, mano Não teria mais nada Pera, deixa eu upar a bulma Antes que ela gire o Money Girou o Money Acho que já gira Ah, não Girou agora Então coloca mais uma E atualizou E eu gastei fé a tudo Não tô nem chegando no Zitigo No Zitigo Não tá nem chegando no Itigo Eu tenho que upar os Mustang, mano Senão assim eles dão pouquíssimo dano É... Eu tenho que upar eles tanto aqui Dentro do jogo, né Que eu tô falando evoluir eles Eu também tenho que upar fora, né Eu tenho que dar Alimento pros bichos Bom, vou terminar Eu acho que eu só vou upar duas Acho que eu não preciso muito mais do que isso Mano Tô se pá um pouco receoso disso daqui Porque eu precisava Meu Itigo precisava ser um pouquinho mais forte, né Mano Ele não tanca isso daqui Ó, vamos fazer o seguinte Vamos, ó Vamos pra tu Vamos pra você E eu vou focar em upar aqui, mano Focar em upar aqui Ou eu acho que é bom upar você um pouquinho Colocar pelo menos a... A... A supernova Colocar pelo menos a... A supernova, mano Pra... Pra abrir o lequizão Abre o lequizão Já era Ó, vamos upar aqui os Bitelo Nossa, já... Mano, olha o range disso daqui Pega muito longe, mano Acho que partir dos Mustang aqui Já não passa mais não Os Mustang já... Já... Já coisa é tudo, meu filho Nossa, outro anime também Que eu quero assistir Demon Slayer, mano Demon Slayer o negócio é pica, mano O negócio é pica Eu tava vendo lá, mano O negócio é sangrento Só não lembra... Eu só não sei se tem muito episódio, rapaziada Tem muito episódio de Demon Slayer Porque dependendo A gente assiste até lá em live, né, mano Negócio louco Demon Slayer Vamos aumentar aqui 600 Mano, já tá no máximo Agora a gente coloca um desse aqui Só pra fechar com chave de ouro Aí não passa mais é nada Aí a gente coloca um desse aqui, ó Só pra fazer um charme Só já não passa mais nada, mano Nossa Não passa mais nada Mano, os Mustang batem demais Tá louco, velho Tá louco, tá louco Mano, os Mustang é muito bom, mano Dá não, rapaziada Mano, o Mustang é bom demais, tio Velho, por que que eu não tinha esse boneco antes, mano Todos, na verdade Na verdade eu tô com, tipo assim Com uma combinação de personagem Que não tem nem o que falar, mano Eu acho que já não passa mais nada, tio Na boa, na boa Não tem como, mano Não tem como Eu só vou terminar de upar esse ítimo E eu já vou colocar um ervinho aqui, mano E aí, tipo assim Tá ligado quando você cava, cova, joga lá Mano, tipo assim Já cavei o buraco, já fiz tudo, mano Só enterrar Vamos, Dani Vamos, Dani Vamos, Dani Vamos, Dani Tá, deixa eu tirar os efeitos aqui Nossa, você colocou lá, velho Ai, meu Deus do céu Eu não vou tentar enxergar nada, não Aqui 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 Vou pra você Tá, já posso te vender Tá, preciso do outro Tá, xinzou Um Dois Três Quatro Cinco Seis Mão, que Tenho Cinco Mano Mano Não tanca, rapaziada Não tanca Quanto de vida tem? Só cinquentinha Mano, ó Derreteu Acabou Ah, mano Que OP, velho Muito forte Mas dei Um ponto Dois Milhões de dano Meu Deus do céu Mano Negócio louco Negócio daora E vai fazer o seguinte Rapaziadinha Vamos lá logo pra quarta Né Porque Pra quarta não Pra quinto level, que aí o negócio com massa vai ficar um pouquinho mais difícil bom, vamos lá, né, meu chegado, já vamos fazer o que mano, eu vou tentar usar do Infinity, mano vou tentar usar do Infinity, porque quando a gente joga Infinity, a gente coloca a bulminha aqui, ah, agora decidiu, não o cachorro decidiu brincar com o bichinho agora ele me curpa, porque eu tirei o bichinho dele, ele tá me julgando mano, ele tá me julgando real, velho eu queria mostrar a cara de julgamento dele pra vocês vem cá, olha aqui, rapaziada ele tá me julgando, porque eu tirei o brinquedinho dele, ai, perdi até o dinheiro da Bulma, tá vendo tudo que eu passo agora que eu vou ter que arrumar um outro cachorro bom, gente, depois eu devolvo o brinquedinho dele, tadinho mano, eu sou um péssimo pai de cachorro bom, mas vamos dar, eu não vou colocar a bulminha, é eu não sei se na verdade vai vou esperar, mano, porque se eu não me engano no Infinity, quando é 4th Wave, tá aqui, mano, e eu tô pensando em colocar um Freezaion ali eu não vou colocar não, mano, coloco o Freezaion aqui, ó, pronto, aí ele vai vai dando dano nos meninos Marginal ali no cantinho, e cara vou tentar lhe dar o de upar a Bulma mais rápido possível pra tentar gerar uma grana da hora e colocar o Mustang lá na frente, mano The Royal of the Mustang, mano, eu tenho que começar a jogar logo os Modo Infinity pra upar o bicho velho, porque o bicho é brabo, hein, rapaziada eu não queria falar nada, não é brabo brabo, brabo, brabo demais, mano demais, demais, demais Royal Mustang The Insane bro, nossa, nem deu pra upar ela indo tão devagarinho tão tristinho, ó, pra acompanhar eles juro que eu tô tentando numa aceleradinha bom, vou upar vou upar a Burma vai limpar ali, pronto aí vai dar o upgrade não, dá o upgrade não, né, vai subir vai, 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 sobe é o que eu acho que ainda não deu wave clear aí agora deu e a gente faz o que, mano? coloca o bichão aqui, né, véi? vamos colocar pra dar uma atacada no último e já, já, mano só esperar juntar 350 a gente já upa aqui o mininão, ó pronto porque daí já derrota os Poderosos, entendeu? o Mustang ele não perdoa, né, véi? nossa, aqui já é já é complicado Poderoso 2 aí complica um cadinho tá, mas eu acho que a gente se vira bem, mano acho que a gente dá conta vamos lá colocar aqui por enquanto, tranquilo mano, esses daqui é que eu acho que esses daqui não tomaram não sofreram dano do do Mustangueira é, eu tô passando aqui porque eu não tomaram dano bom, eu já vou dar uma um jeito de upar aqui o Freezinha porque logo mais logo 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 já ataca um pouco mais longe eu vou colocar aquele eu vou eu vou dar mais um upgrade porque daí ele ataca tipo com uma amplitude maior, tá ligado? esse fato dele acertar mais tropas, mano já muda muita coisa, rapaziada já tipo muda muito, muito, muito muitas coisas além do mais que ele já mano, já tá mais longe dando dano, tá ligado? isso ajuda pra caramba Mustangueira tá aqui fazendo trampo dele quando eu passo a Bulma aqui eu vou upar o Mustangue, mano porque daí ele já arranca muito mais dano ou talvez coloque mais um é vamos é, girou o Mone ali vou colocar não, vou dar upgrade deu a oportunidade de dar upgrade vamos de upgrade, né rapaziada? aqui eu acho que não passa daqui, mano certeza o negócio é tentar fazer o máximo com que os personagens morram aqui, tá ligado? então eu vou deixar um atacando o último e um atacando o primeiro porque enquanto ele tá dando dano reto aqui esse daqui ele vai seguindo os que tão passante foi nossa, já já deu já deu coisa boa aqui já vamos pra o Itigo eu acho que já não passa, hein rapaziada acho que a partir de agora ah, aqui tá close passo isso aqui correndo é que pilantra correndinho você já tá derrotando quase tudo lá na frente, papai tá passando só alguns só alguns seletos vamos vamos que eu quero dar o último upgrade pronto 230 não, tá matando ainda vou colocar mais uma, hein quero ver me parar quero ver me parar, filho vem de burma vem hum, ali não deu dano não pronto, aqui já foi agora o que que nós faz? né, aumenta o dano aqui que dá dano na área inteira coloca um um freeze aqui só pra dar um um tchá aumenta ele nossa e aí, você vai matar ou nem? vai, esse aqui você mata mata, mata, ah, tá tranquilo matou caramba, e o medo de não matar ali, mano porque vocês tão ligado, né vocês conhecem o pai vocês tão ligado que o pai não tá fazendo o que a gente geralmente faz deixa eu aumentar ali pra dar mais um dano eu vou colocar um mais um hito aqui, hein colocar aqui os os meninos upgrade upgrade e lá, vai passar não nossa nossa, só coisa linda, rapaziada ué, não tô conseguindo upar é agora que começa a parte boa, hein xinzou esperar um tempinho xinzou de novo ah, molecão nossa, até o freezer já tá no máximo nem lembrava que eu tinha colocado o freezer no máximo mano, agora não tem fire, rapaziada só deixar aqui, mano que já era faz o resto vamos ver, vamos ver agora é o upgrade verdadeiro, hein nossa, 7 mil de dano, mano coisa linda de olhar só de olhar, mano você já fica colocar aqui vamos vender você você, buminha diga adeus você também opa vou colocar mano, vou colocar só a Ichigo aqui, velho se bem que se pá é legal eu colocar uns mustangueira, mano vamos xinzou dá uma upada no nossa, mano ô, tô dando muito dano nessa daqui, hein nossa, os caras tá vindo com 12 mil de vida, hein uma quantidade de vida vou te falar, hein ainda bem que eu tenho personagem pra tancar muita coisa, rapaziada porque senão os bichos já nascem tomando fogo, velho caramba, mano mustangueira, mustangueira quem te viu, quem te vê seus acelerados nem passam nem, 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 nem nem chega nem fede ali, tá ligado já é o boss já era mano, o bicho não virou nem na primeira curva caramba 1 milhão e 600 caramba isso sem queira, tá, rapaziada mano, é bastante coisa é bastante coisa e, né, ainda falta a ultimeira vamos que vamos vamos que vamos é o último eu só não entendi porque que é o Michael Jackson mas, tudo bem deve ser alguma piada alguma piada é certeza bom, meu cachorrinho ainda tá chateado comigo mas já já eu vou dar o brinquedo pra ele então, pelo pelo, pelo filho, eu vou vencer e esse brinquedo será por você entendeu ai, gente eu amo meus cachorrinhos não tem como não ai, ai lindo eu metade arbusto metade humano ainda ainda bem que não, né mas eu ia falar que era melhor que a parte de baixo subisse, né, mano opa já upgradei subiu o money beleza caramba, meu filho mano, os caras fazem uma maratona pra morrer ali, né, velho tadinho bom, vamos lá de frisazinho, né colocar o meninão ali e, cara tô achando que eu já vou juntar a grana pra colocar o mustang vou fazer diferente essa vez juntar a grana pra colocar o mustangueiro aqui roda, roda, roda roda, roda, roda roda, roda roda, roda roda a grana demora um pouco pra chegar porque, mano meus personagens não estão aqui no começo então, tipo assim eles tem que chegar lá no final pra daí morrer então, tipo assim é rolezão tá, vou colocar pra atacar o último agora ele só fica atacando reto e é isso daí vai pegando tudo está aí, mustangue faz seu papel, papai agora ele não dá dano nos poderosos, mano isso aqui é o triste ai, eu queria poder-lhe o palis mas não posso bom, deixa eu dar um up aumentar aqui nossa, deveria ter feito ao contrário deveria ter upado aqui daí upado o frieza nossa, agora vem os explosivos taca ali fogo tá, aqui vai morrer todo mundo tchau foi, papai foi, meu parceiro bom vou esperar um pouquinho mais upar a buma ai, com o monique upar a buma eu vou upar o mustangueira lá ai, agora eu upo o mustangueira que daí ele vai dar mais dano nossa, ele vai vai subir, vai subir bastante hein cara, seria bom se aqui der essas fantasminhas hein mas que pena com o modo história só dá umas geminhas no final ali é pouquinha coisa acho que por toda vez que eu jogo um mapa novo assim, um que eu ainda não joguei eu ganho 20 gemas então é pouquinho se eu passar tipo 5, 6 fases do modo história é 120 gemas não é muita coisa não tipo, obviamente que já ajuda, né mas não é muita coisa vamos ver se o frieza tanka será? por enquanto acho que sim agora o mustangueira tá dando mais dano então o bicho tá embrasado vai, embrasando vamos, frieza eu acho que tanca, mano ataca vou dar um upgrade, né velho porque a situação ali tá, tá, tá tá me me preocupante abrir mais o leque, né porque, nossa se tivesse naquele ângulozinho ali tinha dado bom, hein não, mas aqui acho que leva tudo praticamente quase levou mustangueira deve nossa, o mustangueira que deve tá fazendo a festa agora, hein o dano dele entra fácil parceiro entra facinho, facinho vai, meu cria vamos embora, burminha é, daqui a pouco já não tá passando mais nada nossa, o Connor até que tancou, velho vamos, vamos, vamos eu quero antes da wave girar aí agora eu vou paus bichando aqui, hein na verdade acho que eu vou colocar um it coloquei o brabo tem nome nossa coisa linda, papai pronto nossa, é muito dano envolvido, mano é muito dano envolvido 4 segundos mas, mano a área dele não é tão grande mas, mano é um dano é um dano atacou mas pegou bastante fogo isso eu não vou negar não vou negar que sou maluco por você vamos lá, Irvinzinho chegou seu momento, hein meu parça foi cara, eu já vou eu eita já 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 ganhou o giromonezinho já vou indo aqui no Shinzo hein, papai só colocar isso aqui, mano já não passa mais ninguém pronto só os dois aqui acho que já já aguenta só os dois ali meu parcerio já vai nossa, já já pegou fogo aqui já foi pras cucuia nossa, dá pra colocar mais, hein vamos lá cara, daqui a pouco eu posso vender a Bulminha, hein vender a Bulminha eu não posso deixar isso aqui morrer, hein ó, agora sim nossa dando dando entrar fácil, né, véi tá, deixa eu vir aqui tchau Buma tchau Buma tchau vamos só mano, eu só vou colocar Ichigo ok aí papai aí papai mano cara, eu já tô com um milhão e um milhão e duzentos tá, pera não posso deixar o Irvin não deixa o Irvin acabar mano, será que eu vou dar mais dano do que aquela outra tem bastante mano, tem bastante Ichigo, velho tem bastante Ichigo segura nóis um milhão e quatrocentos um milhão e quinhentos ó, nasceu o Michael Jackson setenta mil de vida sessenta e um tá descendo a vidinha dele, hein é ah derrotado com facilidade um milhão e seiscentos mil de dano mano o que eu tô ansioso agora é pra ver o que vem depois, hein derrote o Jackson derrotei Jackson Michael Jackson pá, 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 pá é agora, é agora chegou o momento, hein rapaziada chegou o grande moment chegou o momento precioso o momento de ver a montaria que é o que eu mais quero mano não, eu não passo uma história só por causa da montaria, né mas é um a mais vamos lá deixa eu ver ah, é o trenzinho mano ô, o trenzinho é da hora, hein ó piui uou, mano que doideira, velho que doideira da hora pra caramba, mano tô de trenzada, mano tô de trenzada que show, rapaziada mano eu acredito que mais uma saga mais um foi concluído a gente ainda precisa fazer outros mas isso a gente vai fazendo com calminha deixa eu até ver quem tá na loja tá o freezerzinho coisa joida coisa da hora mas apesar é isso espero que tenham gostado likezão pra fortalecer a firma tamo junto até o próximo vídeo que é nóis valeu, tchau pão i'm grateful oh yeah able oh yeah tchau 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 Tchau, tchau.